MÚSICA 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 massacção MÚSICA 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 E você tá me dando as olhadas E deixando minha cabeça amigo E o que ela sempre faz Tem maldade na tua cara Não tô chegando, tô chegando Não vou brincar Desse jeito você tá me morrendo Desenhar Será que você deixa Quem sabe quantas são porras 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 Quem sabe qual é moral E você tá me dando as olhadas E deixando minha cabeça A CIDADE NO BRASIL Oh, vontade de ser Matar, você se libera na vida Onde vem a moradia Minha e sem vocês, só vocês Oh, vontade Matar, você se libera na vida Onde vem a moradia Que delícia Oh, vontade de ser Matar, você se libera na vida Quando eu te vi com a moradia Ai, eu salto e vai passando em mim É, moleque, vai Vai, vai, vai Aqui, tá, bem É, cada vez assim Vem, vai, vai Vem, vai, vai, vai Essa aqui, hein Vai praquele que tá solteiro de amor, meu, viu Viu Tomando aquela chama na na frente É, cada vez assim Eu vou ser a flor de me azia Nos meus contatos Já devido o pedaço Passa de cima pra trás Deixa eu ver, vai Vai 9, 4, 9, 10, 9, 10 Mas o erro do errado É, já faz tudo Deu aqui Mas o detalhe do chão É, já se sentou com contatos diferentes Agora, agora, quem sabe que o Senhor Mado, eu entro em seu pé Ela falando com você E vai lembrar de me dizer Se o cara vê Vem, meu, o cara vê E vai, o cara vê E vai, o cara vê O cara vê Eu estou aqui E você dá um mensagem de cor E você vai Vem, vou te ver Ainda tenho que fazer Mas eu vou fazer Música 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 Música